E aí rapaziada, beleza? Estamos começando mais um vídeo no Rebaixados Elite Brasil. Você não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações que todo dia a gente traga conteúdos novos e também seguir nós lá no Instagram. Qualquer dúvida pode mandar lá que a gente responde todo mundo, beleza? E também rapaziada, para vocês deixarem nos comentários qual o próximo vídeo vocês querem aqui para o nosso canal. Mande sugestões se você gostou ou não, beleza? Que é muito importante para nós aí, fechou? E o que a gente vai fazer hoje? Bom rapaziada, hoje vamos lá na concessionária, vamos comprar uma Porsche idêntica aí a do Renato Garcia, mano. Vamos deixar ela no chão, vamos modificar a roda, vamos colocar um som. Vamos ver o que dá para fazer nesse carro? Então acompanha esse vídeo aí para vocês verem até o final o que a gente vai fazer nesse carro, beleza? E estamos aqui saindo da loja de roupas, né mano? Comprei um kit novo aí. É que nós já estava precisando, rapaziada. E a loja fica ali do lado do nosso esquerdo, né? Então a gente vai lá até a loja e fazer a nossa compra aí, mano. É, rapaziada, o negócio aqui é doido. Mano, vou deixar essa Porsche, vou modificar tudo dela, tudo, tudo, tudo. Vocês vão ver que vai ficar da hora demais, mano. Será que ela já vai vir na cor azul, mano? Diz que o cara aqui falou que sim, mano. Já vai vir na cor azul. Naquela azul... Nem se tem esquecido o nome desse azul. Se vocês souber, já vão deixar aí nos comentários. Quando vocês jogam com a Porsche, como que vocês gostam de deixar ela? Também deixa aí, beleza? Ó, a cancela aqui já está até aberta, mano. Já está até tranquilo já. Olha só, rapaziada. A Porsche que nós vamos comprar essa aqui igual que está na loja, mano. Só roda que eu acho que não é igual, que é diferente já. Já é modificado, ó. Mas vocês veem que o carro é muito bonito, mano. Nossa, até esqueci que tinha um vidro aqui. Então vamos aqui na... no aparelho aqui da loja. E vamos selecionar a Porsche agora. Vamos na categoria Premium, ó. Já está até aqui, ó. E vamos na Porsche. Está azulzinha. Olha lá, rapaziada. A Porsche, mano, é muito bonito esse carro, mano. E anda muito, rapaziada. Muito, muito, ó. Já vem nas aro... ó, aro grandona. Nem sei se é 20, se é 22. Ó, e desse jeito é que ela não pega ainda, mano. Eu vou mostrar para vocês agora, quer ver, ó. A capota, ela sai. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Está vendo, ó. Vou baixar os vidros desse carro. Aqui seguem os vidros. Vou baixar esse. E o do passageiro. Então vamos entrar aqui no carro, mano. Para a gente mostrar para vocês aí ele em detalhe. Ó, é muito bonito, cara. Nem precisa fazer nada, ó, nesse carro, mano. Vou mostrar aqui para vocês a interna. Ó, está vendo, ó. Legal demais, né, rapaziada. Agora vamos ver se esse carro assim, desse jeito, ele vai pegar na lombada. Vamos ver? Eu acho que não, hein, mano. Eu acho que não. É isso que a gente vai fazer o teste aqui agora. Vamos fazer um teste naquela outra lombada ali. Ó, vamos lá. E já aproveitando, já faz logo... Vai dar logo uma acelerada nesse carro. E anda bem, hein. Ó, eu vou passar bem devagarzinho. Vamos ver se esse carro vai pegar. Não pegou, está vendo? Foi de boa, velho. De boa. Nem precisa passar de lado, nem nada. Agora vamos aí para a melhor parte. Vamos modificar esse carro. Vamos ver qual roda que vai ficar mais legal. Acho que vou deixar ele no estilo preto mesmo. Olha lá. Está vendo, ó. Anda muito também, rapaziada. E esse carro anda mais se você colocar no modo manual. Cara, no manual voa. Qualquer carro voa. Não sei se vocês sabem disso. Pode colocar no modo manual que vocês vão ver que o negócio anda muito. Então vamos lá fazer a nossa modificação no nosso carro. Então vamos pela parte da roda, né. Vamos ver como que aqui a roda está. Vamos deixar esse carro no chão. Olha só. Olha só como que está, velho. Vamos ver qual roda que pode combinar com ele. Mano, essa aqui ficou legal demais, mano. Essa aqui ficou top, ó. 77, ó. Roda da BMW. Essa roda aqui, mas essa aqui eu acho que combinou certinho com esse carro. Eu acho que essa roda vai ficar legal se a gente aumentar ela mais uma polegada. Quer ver? 5 polegadas. 6. Aí, ó. Será que esse carro pega no chão assim, mano? Mas ficou muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Vamos ver outros tipos de roda para ver como que pode se sair. Tem que ser a roda preta, né, mano. A roda preta é sensacional, velho. Mas vamos ver aqui, ó. Ó, essa aqui também ficou louca. Tem várias, várias, várias que fica da hora, mano. Então vamos lá, ó. Mano, tem muita roda legal, mas eu acho que aquela lá... Ó, essa aqui também ficou legal. Roda de Lamborghini, né? Mas aquela lá, cara. Aquela lá ficou sensacional, mano. Combinou muito, muito mesmo, mano. E aí, as rodas que eu mais gosto de colocar. Essa aqui também ficou pesada, mano. Essa ficou muito bonita. Combinou também, hein. Agora eu fiquei na dúvida, hein. Entre a 77 e essas aqui também ficou... Essa aqui também ficou muito legal, hein. Ó, tá vendo, ó. Essa, essa aqui também combinou bastante, ó. Tem aquela lá... E eu acho que vou ficar com essa ainda, hein. A outra lá, 77. Vamos lá pegar então a 77. E aí, rapaziada, atualização. O que vocês estão aguardando mais do jogo? Vamos deixar aí nos comentários pra gente ficar sabendo, né, ó. Ah, 77 foi legal demais, mano. Combinou muito, velho. 77 mesmo. Então agora o som. Dá pra colocar o som? Dá pra colocar o som sim, ó. Vou mostrar até pra vocês, ó. Um somzinho básico. Ó, tá vendo, ó. Vou deixar... Acho que eu deixei isso aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui é um basiquinho. Ó, tá vendo, ó. Não, vou deixar isso aqui que é melhor. Ó, parece que isso aqui ser melhor. Eu vou... Vou deixar aqui na... Qual cor que a gente pode deixar? Eu vou modificar a cor da caixa, mano. Acho que vai ficar mais legal uma... Uma amarela aí, ó. Ah, ficou legal. O somzinho ficou bom. O somzinho na Porsche. Agora, olha o que também dá pra fazer. Nas portas, mano. Só que nas portas eu acho que não fica tão legal assim. Ó, tá vendo? Também dá pra colocar. Então, aqui eu vou deixar o original. E... O que que eu vou fazer? Isso filme, mano. Vamos colocar isso filme nela também, ó. Como ficou muito legal, ó. Tá vendo, ó. Um Xenol. Vamos colocar um Xenol também, rapaziada, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Será que esse carro vai pegar no chão? Será? É isso que a gente vai ver agora, mano. Então, vamos lá ver. E aí, rapaziada, ó. Mano, a gente já finalizamos aqui a nossa Porsche, mano. Olha só como o negócio ficou bem animal, mano. Essa ficou pesada. Será que esse carro vai travar naquela lombada lá, mano? É isso que a gente vai ver agora. Nossa, tá tendo logo o comando lá, velho. Logo lá, mano. Vamos ver se é que a gente vai ser guinchado agora. É isso que a gente vai ver agora, moleque, velho. Olha aí. Mano, olha os caras ali, velho. Será que não vai passar de boa ou não vai, hein? Ou se é que a gente vai ser guinchado, mano? Será, velho? Será, mano? Olha, mano. Eu vou ter que passar bem devagar os caras, velho. Ficamos, rapaziada. Mano, já era, velho. Já era. Já era. Já era. Pegou, pegou. Já era. Perdemos o nosso carro, mano. Nossa, velho. Mano, perdemos o carro, mano. Olha só como ficou na lombada, velho. Infelizmente a gente vai ter que pegar o Uber. De novo, perdemos o outro carro, velho. É embaçado, né, rapaziada? Mano, cê é louco, velho. Agora nós vamos ter que ficar vendo os caras guinchar o carro, mano. Infelizmente é isso aí, mano. Isso já era, rapaziada. Agora, cê fica aí pra ver se vocês vão ficar pegando, mano. Que foda, velho. Eu tô, velho. Eu tô, velho. Cê, velho. É, rapaziada, infelizmente o Sky levou nosso carro e não teve ideia, velho. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, mas não esquece de compartilhar o vídeo e também se inscrever no nosso canal, beleza? Rapaziada, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e fui!